Música 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 Nanai, ó. Nanai. Nanai, ó, Nanai. Nanai, ó, Nanai, ó. Nanai, ó. PAPALANS! Complete! Team Hightight! Complete! PAPALANS! Bless someday! PAPALANS! And Jesus Christ! Ito! Lágin present! Ok, sis! Oh, muito bom! Bom dia! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Bom dia, papalã! Estamos aqui agora! Vamos lá! Não estou fazendo o cabelo! Ah, papalã! Não está chegando! Bom dia, bom dia.